É importante ter alguém em quem confiar. Quando o assunto é confiança, por aqui se começa pelo nome. Não apenas uma loja de carros, mas sim o ponto de boa escolha. Veículos de procedência, garantia da própria loja e muito mais que isso, a tranquilidade de estar fazendo bons negócios. Atendimento diferenciado e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca. Confiança Veículos, uma revenda multimarcas com carros novos e seminóvulos. Confiança Veículos, boa 15 de novembro, número 1, Tijucas. Fale conosco, 4832-63-5009. A confiança que você precisa na hora de comprar seu carro. Já passava das 21 horas e 40 minutos da noite deste domingo, quando o senhor Natal José Maneric, de 41 anos, que estava em sua residência, que é anexo ao posto de combustíveis da BR-101, no quilômetro 173, tentou revidar um assalto e acabou sendo atingido por vários disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram o rosto deste senhor de 61 anos e também o peito. Ele foi levado ao hospital em estado grave por populares e, depois de dar entrada, não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito. A polícia militar foi rapidamente acionada, fez algumas rondas pela localidade, mas não conseguiu localizar os bandidos, que fugiram pela BR-101, sentido a Florianópolis. A polícia civil foi informada do caso e, desde ontem, já está trabalhando para tentar elucidar. Mas as informações que se tem ainda são desencontradas. Segundo relatos de algumas pessoas que chegaram a ouvir os disparos de arma de fogo, pelo menos cinco pessoas, todos menores de idade e encapuzados, foram que invadiram o local. A polícia vai buscar também as imagens das câmeras de segurança ao longo da BR-101 para saber se há informações. Hoje pela manhã, uma equipe de segurança esteve no local porque o alarme está disparando. O posto está isolado e o funcionamento foi interrompido. O alarme disparou a manhã toda, desde ontem à madrugada. Alguns vigias estão vindo aqui para tentar resolver esta situação, mas, como houve este fato, não há possibilidade ainda de desarmar. Nós não temos a informação se esse morador ficava sozinho nesta residência, se tinha mais pessoas na casa, mas a polícia civil deve emitir uma nota oficial sobre este latrocínio, roubo seguido de morte.